Boa boa família, eu sou o Netinho Maia, hoje estamos aqui no portal Condizila, já vai deixando o seu like aí, vai se inscrevendo no canal e hoje nós vamos falar do que? O Grau na Quebrada, cê é louco! O Grau na Quebrada é cultura, antes era o que? Era só o futebol, lembra? Ronaldinho Gaúcho, o Fenômeno, era o que? Os nossos ídolos eram eles, hoje em dia é o que? É o Grau, o Grau na Quebrada breca tudo, o molequinho desde pequeno já tá como? Se espelhando no Grau, desde pequeno o molequinho já sonha, a cada rua que cê vira é o molequinho pedalando aqui ó, só o molecada pedalando o Grau, tio. E o lance é que tem a molecada que vai, compra a motoca e acha que tem, obrigatoriamente aprendeu o Grau, não é bem assim, tem uns que só vão cair, é essa aí que cê dá risada, sempre tem aquele cara que fala, não, peguei a moto, agora eu tenho que pegar, tenho que aprender a dar Grau pra quê? Pra impressionar as minas, ai nego, sem pina, deixa as minas pousadas na minha, é desse jeito, a molecada pensa desse jeito, vai devagar, que ótimo, porque todo mundo compra nessa bala, não é muito assim, aí vem os tombos. Um dia ele cai, um dia ele quebra a moto, um dia ele se rala todo, tem dia que cê tira aí de ficar no hospital ralado, até de visita as minas pagam, o Grau ele entra na cabeça da molecada, mexe com todo mundo, a minha vizinha mesmo ficava brava com nós, ai que esse barulho, ai que essa molecada, hoje o filho da vizinha cresceu, o que que ele virou? Titanzeiro, veio pro nosso time das motocas, vizinha, desculpa, seu filho virou titanzeiro, virou do Grau, me processa! O filho dela é apaixonado pelo Grau, e ó, e ó que ela reclamou demais, hein? Às vezes cê tá se perguntando, ah Nett, mas eu não vejo graça nesse Grau, deixa eu falar pra você, cê já quis voar? Sabe aquela sensação de voar assim ó? É uma sensação louca, não é? O Grau é isso. Cê fica anestesiado, cê esquece os problemas, cê esquece os boletos, cê desestressa, e é engraçado que quando a gente começa a tentar da Grau, a gente não sabe nada, mas nós estamos começando, cê dá uma tiradinha de roda do chão, cê já fala pro amigo tirar foto, filma, filma que eu vou pegar o print, aí ele já dá uma regulada aqui na foto aqui ó, e já posta com a legenda, o pai tá o toque, cê é louco, as meninas falam, ai nego, seu louco, cê tá empinando, cê tá zica, hein nego, o cara fala, tá ligado, é nóis do bagulho, é desse jeito, uma coisa é importante lembrar, o lugar onde a gente vai da Grau, procura um lugar fechado, procura sempre usar capacete, que é o item básico de segurança, ah não, que eu não tô achando um lugar fechado, que eu não tô achando um lugar onde eu não tenha dor de cabeça, então vá num lugar bem afastado, vai só você lá pra dar o seu Grau, tira a fotinha e posta pra naivê, mas não precisa empinar na quebrada, cê conta a multa que os caras dão, cê é louco, dependendo da multa, prende a moto ó, nunca mais arranca, nunca compensa, quer da Grau, vai pra um lugar bem longe, bem afastado e ó, daquele jeitão, só pra lembrar, um dia sem Grau é um dia perdido, deixa o seu like, o seu comentário, já se inscreve no canal aí, tamo junto!